E aí, quer se tornar um ravadeiro do Brasil? Guto, eu não tenho carro, mas estou curioso, quero saber mais do carro. Quero tirar um monte de dúvidas que eu tenho na cabeça sobre carro elétrico, sobre carro híbrido, sobre onde carregar, onde não carregar, se eu tenho que ter carregador, se eu não tenho que ter carregador, qual carro comprar, o REV ou o P-REV com o plugin, tudo isso. Devido a alta demanda desse tipo de pergunta aqui no nosso YouTube e também nos nossos grupos, de pessoas que ainda não tem o carro, a gente resolveu criar um grupo para você que pretende ter um ravadeiro, ou um hora, mas que não sabe muito do carro, que não tem muito conhecimento do carro, e quer entrar no grupo, quer fazer parte dessa família para saber mais, entender mais do carro. A gente criou um grupo, então, exclusivo para isso, onde você vai poder perguntar tudo o que você quiser sobre o ravadeiro ou sobre o hora. Vai poder também já ter uma ideia de valores de seguro para o carro, vai ter uma ideia também de blindagem do carro, vai ter uma ideia de aonde melhor comprar na sua região. Vamos supor que na sua região você tenha lá três concessionárias, quatro grupos de concessionárias diferentes, e você fala, poxa, vocês que têm aí dois mil e poucos usuários já, o que o pessoal fala? Qual é a melhor concessionária? A gente vai poder te indicar ali também. Vai por esse caminho que aqui a tenda é melhor, ou vai por esse e assim por diante. Tudo isso a gente vai te ajudar num grupo específico para não proprietários do Ravo H6 ou do Hora. A partir de agora, a gente está criando esse grupo, lançando esse grupo aqui para te ajudar, de fato, a tomar a melhor decisão para você. Então, se você tem interesse, se você quer saber mais do carro, se você é aquele que ela já me pediu várias vezes para participar do grupo, mas não tem o carro ainda, agora você vai poder, agora a gente está aqui atendendo o teu pedido também para te auxiliar o máximo possível. O importante, sempre com a verdade absoluta, sempre compartilhando a verdade ali com você. É você realmente poder ver se esse carro é o carro que você gosta, se é o carro que é bom para você ou não, porque às vezes não é. Às vezes muita tecnologia também vai te complicar de uma certa maneira. É isso que a gente tem que passar ali, o que a gente tem de experiência, como donos do carro de fato, para você saber qual o melhor carro que você escolher, o quanto você vai gastar, o quanto você não vai, aonde você comprar e assim por diante. Então, a partir de agora, você que não é Ravaleiro Brasil, mas tem interesse em ser, vai clicar no vídeo aí, na telinha, vai ter um QR Code, simplesmente clique no QR Code lá, tire a foto e entre no grupo gratuitamente e peça lá, conte com o nosso auxílio, tá bom? Bem-vindo aos Ravaleiros Brasil. Um abraço!